Make, 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 make the ground shake Boas pessoal, daqui é o RAIS e sejam bem-vindos a mais um episódio de FIFA 17 The Journey a caminhada aqui com o Alex Hunter e no último episódio no segundo episódio nós tivemos a fazer a digressão dos Estados Unidos onde defrontámos o Paris Saint-Germain o Borussia Dortmund e o Real Madrid os dois primeiros jogos até correram bem marcámos golos contra o Real Madrid já não correu muito bem mas vamos tentar agora ver o que é que aí vem e tentar melhorar a nossa performance à medida que o jogo vai avançando nós terminámos também o segundo episódio com uma tensão muito grande entre o Hunter e o Walker dois amigos de longa data que agora estão a jogar na mesma equipa e eles viram que vão os dois jogar na mesma posição e apenas um pode jogar porque o ponta-de-lança que é titular está lesionado e só há lugar para um deles dois para jogar nos próximos jogos por isso é que começou ali a haver um bocado de espique entre os dois vamos ver o que é que isto vai dar por isso vamos lá avançar então para Londres e vamos a um dia de treino vamos focar aqui o dia no remate ora lá pessoal como vocês estão a ver vai continuar a ver no canal mas apenas uma vez por semana por isso para quem gostou de FIFA 17 provavelmente já viram a Journey noutros canais de Youtube eu ainda não vi porque também não quero levar spoiler mas pronto se vocês quiserem acompanhem a mesma para verem aqui a caminhada deste Nube deste vosso Nube portanto vamos lá então já começar aqui com o treino agora vamos treinar aqui a finalização a curta distância vamos ver como é que isto corre lá para dentro vamos lá tentar afinar aqui a pontaria pessoal eu ainda sou mesmo muito nuvo nisto e por isso espero que percebam se eu fizer grandes falhanços como foi agora o caso mas pronto eu vou tentar dar o meu máximo ora bem conseguimos um desempenho excelente vamos então continuar não vale a pena repetir porque ao contrário do que eu pensava as repetições não conta a melhor conta sim a última num episódio passado disse que contava a última mas não oi oi o que é que foi isto espera lá isto é suposto eu estava um bocado distraído é os rematos sem chapéu não é ok então vamos lá tentar fazer aqui umas chapeladas ao guarda-redes aí exatamente ali perfeitinho ai um bocadinho mais força tem que ser com mais força Hunter estás um bocadinho fraquinho das canetas nem tanto nem 8 nem 80 foi muito outra vez vamos tentar novamente isto foi muito fraquinho vamos repetir conseguimos fazer melhor sim não de certeza opa fogo a sério exato opa tanta força isso vamo lá eixo falhança não vamo lá o que mesmo assim mesmo assim seia e isto está mal vamos repetir opa fogo opa fogo não 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 opa tanta força ei não estou a dar uma para a caixa manos que miséria até agora foi o meu remato em força nem foi chapéu opa a sério fogo a sério a sério ao invés de melhorar estou a piorar agora tem que ser com calma com calma não está muito em cima mas mesmo assim isso cagadinhas mas ai vai pouca força pouca força muita força mas pronto conseguimos um que é um B vá vamos continuar vai lá vai lá do mal ao menos conseguimos nos rematos no treino de remato conseguimos um A e um B estamos onde onde é que nós estamos ainda estamos nos esplendos ainda estamos ali nos esplendos ainda estamos ali nos esplendos vamos tentar melhorar isto vamos avançar mas já estamos muito perto do do onze inicial vamos lá estamos no plantel estamos no plantel agora só temos que lutar pela titularidade não vai ser fácil mas vamos vamos tentar agora vamos lá então avançar agora aqui o Bernard diz os pequenitos e Alex Hunter vão estrear-se hoje vamos lá vamos lá avançar ui vamos jogar contra o Liverpool vamos jogar contra o Liverpool nosso primeiro jogo primeiro jogo na Premier League aí está primeiro dia de época na Premier League todos pipis de fatinho chegar ao estádio aí está está esta é a parte em que nós jogamos na demo precisamente o nosso primeiro dia na Premier League na demo jogamos pelo Manchester United aqui estamos no Sunderland porque eu optei por começar por baixo não vamos já ir para o topo né vamos fazer isto uma verdadeira caminhada para o topo olha o Walker vai entrar de início nós estamos no banco eu não preciso te dizer o quanto importante é o ganho de começar mantenha-se forte trabalha-se para os outros e as chances vão vir nós todos vimos a lista de equipamentos Walker vai liderar a linha Hunter e o resto dos subs eu não sei que você está pronto você não está lá para ter um tanque vamos mostrar esses suporters o que podemos fazer ora lá sempre são meu vamos levar os três pontos para casa marcam por mim vamos dar aquela força ao nosso amigo oi isto ainda está ali com ali aquela rivalidade ainda se nota um bocado desde a viagem no avião que houve aquela picardiazinha ali o Walker a mostrar que ainda está afetado com isso mas pronto também pode ser o nervoso miudinho de entrar e estar ali concentrado ora bem controlar o Hunter ou controlar a equipa vamos controlar a equipa como habitual precisamente porque acho que se controlarmos apenas o Hunter o jogo torna-se um bocado monótono nós temos estarmos sempre a tentar pedir a bola e e não depender de nós o resto do jogo da equipa até mesmo em cantos livres um possível penalti não podemos controlar nada por isso é preferível controlar a equipa reparem só manos os adeptos pois são só tal como eu disse no episódio passado os adeptos Liverpool Manos isto arrepia arrepia mesmo eu não hei de morrer sem ir sem ir ver o jogo lá em Liverpool só para sentir só para sentir esta esta massa adepta aí está Walker a fazer o golo Gareth Walker no seu debut de Premier League mas que um final e ele nunca esquecerá este momento o empate não é? nós vamos agora provavelmente vamos entrar não é? é precisamente a mesma situação que nós vimos na Demo agora só que na Demo era o Mourinho o José Mourinho a fazer com que nós fôssemos entrar neste caso é o treinador do Sunderland vamos lá vamos lá Hunter vamos mostrar o que é que valemos o nosso primeiro jogo na Premier League tens-te as bancadas a gritar quem és tu quem és tu a pôr aquela pressão extra como se nós não tivéssemos já a pressão que chega no nosso primeiro jogo ainda temos toda a gente nas bancadas a gritar vamos tentar calá-los, não é? e mostrar quem somos já que eles não sabem ou fazem o que não sabem ele diz para aparecermos nas costas vamos tentar aparecer nas costas dos defesas agora metam-me em campo só mais um jogo isto é de loucos isto é de loucos isto é de loucos boa dica boa dica para libertar ali um bocado os nervos temos é que entrar e divertir-nos ora bónus qual é o alvo? temos que fazer 7 7.0 põe-nos em vantagem temos que marcar o próximo golo e vencer o encontro vamos tentar completar os 3 desafios propostos pelo treinador neste jogo não vai ser fácil mas vamos fazer os possíveis vamos lá vamos lá isso trocar a bola logo de desmarcação vai Hunter chuta mais força caraca ahhh e isto era uma estreia mesmo brutal ele podia ter dado para trás substituições substituições sai Kevin Stewart entre o James Milner vamos lá aqui um canto vamos ensaiar aqui um canto vamos chamar aqui um gajo vamos tentar fazer aqui uma coisinha vamos aparecer a entrada da área eu tentei fazer isto no ultimo e não correu muito bem vamos tentar agora fazer novamente vamos tentar agora fazer novamente ah não não se ele tem dado logo ué não perdi a bola isso melhor desmarcação ahhh mal metida um bocadinho mais força é lá cá em cima cá em cima não deixa jogar isso ganha chuta daí bum ahhh vai fazer o golo do ano já fiz um grande gol contra o Paris Saint Germain como vocês devem ter visto no ultimo episodio isto era não sou o árbitro está a dormir claramente não e era um livro perigosíssimo ai o árbitro anda a dormir mal centrado mal centrado ahhh ganha aí ganha aí ganha isso 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 bem jogado faz a desmarcação isso estás isolado tem que ser aí está aí está aí está Alex Hunter excelente boa desmarcação deixou a bola passar para não perder a posição e aí está nas calmas nas calmas tal ele já se esticou mas não teve hipótese aí está Alex Hunter a fazer o golo excelente mais uma mais uma substituição mais uma substituição 2-1 já estamos em vantagem bem já estamos em 7.9 já cumprimos os dois principais objetivos ou pelo menos para já está 7.9 o objetivo era 7.0 e já fizemos o golo que era suposto ser a seguir não é? vi uma fintazinha ai era linda a desmarcação a desmarcação era excelente tira daí tira daí tira daí ganha aí a bola sem falta mas ganha não isso tira 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 ah ganha ganha isso melhor contra-ataque melhor contra-ataque dá logo isso vai estar sozinho dá para o Hunter vai para trás está bem? que remato foi esse Jones? oh meu Deus bem se a bola entra se ele apanhar a bola bem era um golo de primeira não era fácil calma Hunter calma sem falta vai Bernard dá logo ai Jesus vamos lá sem perder a calma sem perder aqui o posicionamento sem falta vamos tentar vamos lá vamos lá vamos lá ui Jesus que é que foi isto venha aí isso vai 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 para a frente vira jogo foi bem foi bem vai vai dá logo dá logo meio vai Hunter que era um golaço foi bem ele apanhou a bola muito por baixo e ter sido com mais mais técnica e menos força entrou Mamadou entrou saiu nem reparei bem não interessa vamos lá Hunter coutinho 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 ganha isso 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 vira tudo vira tudo isso bem jogado dá para o meio parece Bernard ah não se satisfou bem 89 minutos isto em principio está controlado está controlado vamos lá ver se eu não estou a falar cedo mais vamos lá ver se eu não estou a falar cedo mais vamos lá ver se eu não estou a falar cedo mais exato ganda galo ganda galo vamos lá vamos lá que isto ainda dá para mais a um fazem uma fintazinha desmarca aaah é falta Sorariut não não ganha aí ganha ganha não não deixa isso bem o jogo deve estar mesmo a terminar vira tudo ah muita força muita força e mal posicionado venha aí não deixa passar tira daí vem Sorari está na hora isto está na hora tem que acabar o jogo como é que é está mais que na hora agora isto agora é só tirar isto é para onde estão virados agora é aguentar ao máximo este 2-1 7-1 7-8 isso chuta daí chuta daí mesmo a maluca para acabar o jogo não interessa é só para passar o tempo Sorariut está na hora é acho que continuam a fazer festa mesmo a perder deve ser agora ao final pontapé de baliza final de jogo não Foz fiz ali uma placagem queres ver queres ver queres ver A bizarro no encontro, grande desmarcação, grande passe, Trivela repararam, grande passe, e ali mesmo na gaveta, pé esquerdo, muito bom, aí está o Jurgen Klopp, está um bocado fudido, Alex Hunter a marcar, a bizarro no encontro. E está, final da partida, 3-1 em Liverpool, grande resultado, grande, grande resultado, com um bicho do Alex Hunter e um do Gerrit Walter, bem, esta dupla começa a ser mortífera, aí está o desempenho, 9.1, o objetivo era 7, marcámos o gol que nos deu a vantagem, e vencemos o jogo, por isso, tudo concluído. Vale a pena estar a ver repetições, vamos lá avançar, feedback do treinador, visão impressionante, vamos só ver aqui um bocadinho, movimento de passe, 11 toques, 75% de passes bem concretizados, ora, passos completados 3, e passos importantes 0, bem, vamos então, continuar, vamos avançar. Bem, estamos aqui na zona de entrevistas rápidas. Bem, a personalidade do Alex afeta o seu relacionamento com os fãs e o treinador. Arrogante dá mais seguidores, equilibrado, ela por ela, e tranquilo, o treinador fica mais satisfeito, mas perdemos seguidores com isso, ou ganhamos menos. Por isso, temos que conseguir conjugar bem isto, conforme as respostas que temos possíveis. Ora, sinto-me feliz por ter tido a oportunidade, não esperava ver o meu nome na convocatória, e temos de estar preparados para aproveitar as oportunidades que temos. Bem, sinto-me feliz por ter tido a oportunidade, temos de manter aqui, assim, o equilíbrio, né, neste caso. Vamos mostrar já a grande arrogância só porque fizemos dois golos na estreia, mas que mostrar que tenho humildade, e mostrar que merecemos mesmo estar no once titular. Um dia emocionante para você, todo mundo, Alex. Um comentário sobre compartilhar o seu debut com o seu amigo e amigo, Gareth Walker. Não correu propriamente como tínhamos sonhado. Então não correu? Um momento especial? Sinceramente nem estava a pensar nisso. Não, um momento especial, não é? Foi um momento especial, para certeza. Eu não vou esquecer de Nari. A equipa fez um bom jogo coletivo. No futebol a vitória pode sempre sorrir a qualquer equipa. Comigo em campo, a equipa tem sempre hipóteses de ganhar. Pá, também não vamos já por aí, né? A equipa fez um bom jogo coletivo. Aí está, estão a ver? O treinador gostou desta resposta. Vamos aqui a dar um bocadinho de graxinha. Oh, mista. Que é para ver se ele no próximo jogo nos mete a titular. Vamos lá ver. Pá, pelo menos com dois golos, acho que era merecido. Ora, recompensas de jogo. Golos marcados. Como marcámos dois, 500 libras. Não está mal. Total de receitas, 46.650. Valor de transferência, 5 milhões e 600 mil libras. 28 mil seguidores. Primeiro contrato de patrocínio aos 200 mil seguidores. Ainda nos falta muito até lá. Mas pronto. Vai melhorarmos aqui. Já estamos a meio dos 63. Vamos então avançar. Temos pontos de perícia para colocar. Ainda não coloquei nenhum. Mas, entretanto, já lá vamos. Bem, 35 mil seguidores. Melhorámos bastante. Vamos avançar então. Dia de treino. Passe. Foco do dia. Foco do dia é o passe. Vamos tentar melhorar o nosso passe. Continuamos ali nos esplentes. Mas muito perto do 11 inicial. Agora temos espaço para o golo e passos em profundidade. Vamos lá começar o treino. Ora, passos em profundidade em jeito. R1 triângulo. Vamos lá. Também não é preciso de tanto. Simples. Jogar simples. Vamos lá. Fazia triangulação. Remato de primeira. Está bem. Está bem. Vai lá, Hunter. Vai novamente. Está o golaço. Esta é tudo a partir. Default. Está ali. Nas calminhas. Já fizemos excelente. Que era o que era preciso. Fazer aqui um cruzamento um bocado grande. Mas... Mesmo assim é fazendo o golo. Vamos tentar fazer aqui assim um cruzamento melhorzinho. Bum. Ixi. Muita força. Bem. Excelente. Vamos continuar. Vamos começar então. Passos em profundidade. Vamos lá. Vai, Hunter. Faz aí o... O passe. A desmarcação. O remato. Não está ninguém na baliza. Então assim. Está bem mais fácil. Digo eu, né? Isso. Tau. Exato. Dunges. Dunges. Exato. Bem. Eu penso que está a sair bem, né? Pelo menos já estamos no excelente. É isso. É esse o objetivo. Excelente. Melhor da turma. Troféu conquistado. Muito bom. Vamos lá. Bem. Para já. Acho que está a correr bem. Dentro dos possíveis, né? Ora onde é que nós estamos? Será que ainda estamos nos plentes? Estamos pois. Ainda não conseguimos. Vamos lá ver se agora avançamos. Passo curto. Melhorámos. Vamos avançar. Ainda estamos nos plentes. Vamos ver se conseguimos melhorar isto até o próximo jogo. Vamos só ver aqui um bocado do social. Ora, a minha mãe, né? A mãe do Alex Hunter diz. Nós acreditamos em ti. Sempre acreditamos. Mereces cada minuto que aí tiveres. Aqui outro. Sou totalmente a favor de dar oportunidade aos jovens. Mas isto agora é sério. Já chega de experiências com o Alex Hunter. Quê? Este gajo está drogado. Só pode. Mas é avançar. Nem quer ver mais nada. Bem. Vamos jogar contra o Millsboro. Vamos lá. O jogo contra o Liverpool correu bem. Ganhámos. Conseguimos concluir tudo. Vamos ver se agora conseguimos manter este índice ganhador. Continuamos como suplentes. Mas de certeza que vamos entrar durante o jogo. De certeza. Então se estiver a correr mal, ainda mais certeza tenho. Bora lá. Bem, não chegámos a ver nada do jogo. Vamos já entrar em campo. Ora bónus. Novamente 7.0. Teste ao guarda-redes. 5 remates. 5 remates, mano. Vamos vencer o encontro. Bem. 5 remates. E estás a ver. Temos de fazer 5 remates pelo menos. Vamos lá ver. Em quanto tempo de jogo é que nós temos. Para fazer 5 remates. Bem, temos. Tem muita possibilidade. Vamos lá ver. 63 minutos. Epá, não é muito tempo. Vamos lá. Para cá, para aquele lado. Vamos lá. Mas espera lá. Ele não está com ponta de lança. O Hunter não está com ponta de lança. Isto vai ser ainda mais complicado conseguir fazer 5 remates. Parece-me que está a jogar no meio-campo. Exatamente. Está a jogar a médio. Bem, foi espetacular, não é? Para dizer o menos. Ele está seto o standard. Agora, talvez você vai ter um tag como um super-supro. Se você for a jogada de lança. É um turno de posseção aqui. Isto não vai ser fácil, mano. Vamos fazer 5 remates com um gajo do meio-campo. E se ele tivesse a ponta de lança. Não era compreensível. Agora sim. Vamos tentar fazer o golo, não é? Aí está. Golão. Grande golaço. Bora ir em. Fazer o golaço. Vamos lá. A ver aqui a repetição. Rapidamente. Arremato tesouro de pé direito. No morango. Bora lá. É pá, 5 remates. Não estou a pensar nisto. Como é que vamos conseguir fazer 5 remates com o Alex a meio-campo. Ou se for já daqui. Uh. Ganhamos o canto. Vai lá, vai lá. Vamos tentar jogar para ele. Ganha. Ganha. Grande intersecção. Nem por isso. Nem por isso. Oi? O passo foi esse? Isso. Dá para o meio. Dá para o meio. Pum. Ah. Põe o mal na bola. E o último toque para o defender. Então isso será um corner. Ele nos deixou com uma memória de este jogo. E para ele, por claro. Com o gol. E isso vai acelerar o perigo. Aqui é Walker. Patrick Van Arnhol. Que golão. Olha ali. Troféu conquistado. Em cheio. Ei, que golão. Gando arremate. Guarda-se bem se esticou para chegar lá. Eixi. Que é gando arremate. Deixa lá ver o meu vídeo. E aí a jogada do Alex. Tal. Foge para o meio. Bum. O guarda-redes bem se esticou. Mas reparem só. A bola vai a fugir. Tal. Golão. Epá. Eu estou é... Isto até está a correr bem. Mas está a correr bem para os reais errados. Isto devia dar é para o Alex. Bem, ele parece que já está mais à frente. Ah não. Já está a recuar. Ganha. Ganha Alex. Nada disso. Já não chegas. Mike. Dá-lhe para o Alex. Vai. Não gostar. Vamos tentar. O fim de fila vem aí. Não, 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 não. Nada disso. Nada disso. Não. Todos assim. Vamos jogar, vamos jogar, vamos jogar Coutinho. Coutinho, mas calmo. Patrick. Alex vira o jogo. Meio. Aqui atrás. Desmarca, desmarca. Isso. Bem jogado. Muito bem jogado. Chuta, 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 chuta. Ah, que é da força. Bem, eu nem sei quantos remates aí que já fizemos, mas acho que só fizemos o início e se contou porque bateu na defesa. O último passo foi aí, agora que eu ia fazer aqui uma jogada de ataque, acabou o jogo. Pois, não conseguimos fazer os 5 passos, os 5 remates, só fizemos 1. Mas pronto, mesmo assim, feedback foi bom, feedback foi bom. 27 minutos jogados, conseguimos os 7 de pontuação que era preciso, precisamente, vamos lá avançar. E ganhamos o jogo. Recompensas do jogo, nada, não é? Não fizemos golo. Mas pronto, receitas aumentou. O valor de transferência também. Continuamos com o suplente, mas já temos praticamente 39 mil seguidores. Aumentámos também a potência de remate. O que é bom. Aí está. A evolução do atributo também melhorou. Vamos quase nos 64. Ora, vamos até aqui aos atributos. Pontos de perícia, ver o que é que nós podemos melhorar. Ora, então o que é que nós precisamos? Atributos, escarecimentos, corte de pé, estilo. Faço escarrenhar, isso não nos interessa, não é? Faço com efeito. Remates. Nós precisamos de rematar, não é? Remates de longe. Tem o custo de 3, mas também aumentamos logo. Penaltis não interessa. Não precisamos disto. Livres também é raro. Remates de jeito. Remates em jeito. Também de jeito, não é? Também precisa fazer remates de jeito. No fluxo de energia. Isto acaba por dar jeito. Sprint, aceleração. Vamos aqui, velocidade máxima. Rapidez que atinge a velocidade máxima. É isso. Vamos apostar aqui na aceleração. E nos remates de longe. Fazer aqueles golões bonitos. Vamos lá. Está feito. Siga então. Vamos avançar. Pessoal, eu acho que vou continuar com este ritmo de episódios grandes. Se vocês quiserem episódios mais curtos, digam. Porque... Porque... A few sub-appearances, more than I expected. Think you might be able to come and see me play, Sid. You have a idea of what you'd like to do in England cost these days, Alex. Yeah, but, you know, I'm earning now. Not a fortune, but maybe I can help you out. Look, Alex, things are pretty mad here. I'm gonna be off, okay? Just don't get too dazzled. Oi, 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 oi. A sério, mano? Michael, o que você acha que você está fazendo? Eu não sei o que te dizer, irmãos. Ter o nosso próprio pai que não nos dá aquele apoio. Gary Caine. Contrataram um gajo de ponta-de-lança. É de fogo. Hã? Como é que é possível? O quê? Então nós fazemos dois jogões... Bem, este não foi tão bom como o outro, mas mesmo assim... Pronto para enfeitar a competição. Estreia esta semana. Bem-vindo ao clube. Temos que meter pressão no gajo. Em competição. Sim, definitivamente. Como é que você? Estes prontos? Tchau. O gajo esteve bem. O gajo esteve bem. Mano, achei que... Este tipo... Eles estão bem servidos de ponta-de-lança. Vão contratar mais um. Está aqui qualquer coisa na manga. Este treino é de defesa. Defesa simples e defesa de 2 contra 1. Como vocês sabem, eu à defesa sou um bocado... Um bocado mau para não dizer péssimo. Mas pronto. Vamos lá. Vamos tentar melhorar isso, não é? Tal. Tal. Cortezinho. Tal. Sai daqui. Tal. Tira daqui a bola. Zungas. Estás a ver, Kane? Como é que é? Tu queres um ponta-de-lança de todos XPTO? Ainda não fizeste uma. Ainda não tocaste na xixa. Ok, tinha que falar. Estava a correr tão bem. Oh yeah! Uish! O que é que foi isto? Bem, mesmo assim excelente. Correu bem. Vamos lá continuar. Defesa 2 contra 1. Isto agora é aquelas peladinhas rápidas. Vamos lá. Uish! Memo no osso. É concorrência. A concorrência é complicada. Estás a brincar? Uish! Passou por mim a brincar. Não, não, não. Nada disso. Nada disso. Não vai um, vai outro. Então, estás a pensar que vais aonde? Então, para o meio não. Para o meio não. Onde é que tu vais? Já não vazes nada. Já não levas nada daqui. Arrematás assim nem para o banco vais. Não me ponhas a pau não. Oh, cagadinhas. Ok, não volto lá para a tua terra, meu. Tu. Não me das nada. Não me levas nada daqui. Ah, pois é. Ah, pois é, bebê. Vai lá para a tua terra. Metam-no a ponta de lança. Metam-no leititular. Então. Contratar pontas de lança. Com dois pontas de lança espetaculares na equipa. Este treinador está a passar da cabeça. Só pode. Bem, aumentamos a força. Vamos lá avançar. Isso não me cheira nada bem. Deve ser o suficiente para te dar um começo. Mas o manager sente que ainda é muito rápido para você começar a uma liga Premier League. O que? Você ainda precisa de um pouco de experiência na mesa. Até que você está pronto para sair com o resto dos caras. Oh, que caralho. Continua trabalhando duro. Jogue bem. E um dia o seu nome vai estar naquela lista de equipa. Entendem? Muito bem. Estou a fazer jogões. Fiz dois golos na minha estreia. E este gajo está a me dizer que eu ainda não tenho lugar no lance titular. Por amor de Deus. Este mister está a passar da cabeça. Lá está. Há treinadores que não vão com a cara de um gajo. Não é? Pode-se. Se for preciso, se traem a carreira de um jogador. Ora, vamos lá ver só aqui um bocado do social. Sou totalmente a favor de dar oportunidades aos jovens. Mas isto agora é sério. Já chega de experiências com o Alexander. Lá está este gajo a meter nojo. É bom ver que o Alexander vai ter uma oportunidade esta semana. Ele tem potencial. Isso é mais do que certo. É que nem há dúvidas para isso. Ora, Southampton Sunderland. Sunderland. Continuamos a suplentes. Temos que ganhar a titularidade neste jogo, manos. Assim que entrarmos temos que partir a louça toda. Temos que partir a louça toda. Bora lá. Ui, só um quarto de hora. Só falta um quarto de hora para o final do jogo. Ora, impressiona o Mr. 7. Marca um golo. E vamos vencer o encontro. São as três metas que nós temos a atingir. Em 15 minutos de jogo. Não vai ser fácil, mas acho que temos tudo para conseguir. Vamos lá. Temos de ter bola. Está já aqui para ele. Siga. Vá novamente. Começaste muito bem. Para estar à média novamente. Isso. Vai lá, Hunter. Vai lá. Ui. Ui. Que linda. Ui, que linda. Faz aí o cruzamento. PUM. Vocês viram? Jogada do caralho mesmo do Hunter. Eixi. Eixi. Para quem? Para este panasca do caralho. Mas pronto. E pá. Fogo. Eixi. Foi grande a jogada, manos. Grande a jogada. Vamos tentar ver ali a repetição da fintazinha. Partiu o gajo todo mesmo. Será que dá? Vamos só ver se dá aqui. Repetição. Ah, já. Ah. Aqui o Hunter. Vamos ver aqui o Hunter. Vamos tentar andar aqui mais para trás. E aí está. Ele recebe aqui a bola. Oh, tens aqui a ocultar isto aqui. Ali. Reparem só. Tau. Lindo. Aqui simula. E a seguir Tungus. O gajo até parece que é jogador. Oh, caralho. Fez duas fintaz, tanto maluco. Depois faz ali o centro. Sim senhor. Vamos lá. Vamos perder mais tempo com isto. Não vamos perder mais tempo com isto. Bem, já estamos no 7.7. Só temos que fazer um golo. Temos que fazer um golo para impressionar o Mister. Vamos a jogar a médio. Porquê é que ele de fogo está a pôr o Walker? Bora lá, bora lá. Faz a jogada toda. Vai. Vai. Vai para a baliza. Vai para a baliza. Que é toda a tua. Caralho. Manos, manos. Eu nem digo nada. Gareth Walker-Royte de inveja. O gajo ainda lhe toca na bola. Está feito. Está feito. 3-0. O jogo ainda lhe toca na bola. Vamos lá. 80 minutos de jogo. Ainda faltam 10. Ganda jogadores. Ganda jogadores. Ganda jogadores. Aquele lado no europeu foi maravilha. Vai lá, vai lá. Gantra cá em cima. Ajuda aí a defesa. Exato. Ganda corte. Ganda corte. Sem dúvida. Cala o. Isso. Vira tudo. Não, não. Tira a bola. Tira a bola. Isso. O que? Opa, falta o olho. Falta é de jeito. Falta. Estou a ganhar a bola. Os usuários são pior que os portugueses. Gando arremate. Gando arremate. Mas mais assim. 84 minutos. Estás a levantar a bola para onde? Pocaine, não é? Pocaine, que era suposto estar lá e não está. E se colhas. Nos roubou o lugar. Ganha. Preciso uma andorinha agora. Não, nada disso. Nada em Oxerro. Vou o corte. Mais uma substituição. Tom. Tira daí. Vai Hunter. Não te deixe passar assim. Isso. Bora, bora. Vamos lá. Avança. 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 BOOM. Era um grande gol do Bernardo Fogo. Era um grande gol. DOOM. De primeira. Vamos tentar fazer aqui. Novamente. Eu gosto destas jogadas assim ensaiadas. Queriam o quê? Vamos atrapalhar o guarda-redes. Vamos atrapalhar aqui o guarda-redes. E aí vai o corte. O gol merece uma resposta melhor dos seus companheiros no meio. O defender chegou lá primeiro. BOOM. BOOM. Isto agora já está a ser. A querer fazer golos de nível artístico. 3-0. Isto jogo já está a ganho. São 90 minutos. Já estamos em 9.3 de pontuação. Está bem, está bem. Está certo. Bem, se nós não ganhamos a titularidade com este jogo. Manos, não ganhamos nunca. Ah, que passe de merda foi esse. Vai lá, André. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Isso. Não, não, não. Não deixa rematar. Ui, penalti. Penalti. Yeah. Yeah. Ele dá mesmo, Jesus, ceifado. Completamente ceifado. Bem, será que conseguimos defender isto? Vamos para cá, pela cara dele. Isto vai, isto vai para a direita. Boa, Pim. Ale. Sem se frar golos. Siga. Alex Hunter fez o terceiro. Dá o primeiro para o Kane. Muito bom. O gajo nem foi ao pé, nem por momentos de ter ido ao pé de nós, cara. Agradecer. Vamos avançar. Bora lá. Continuamos numa senda de vitórias. Que é muito bom. Ora, bónus. Fizemos mais um gol. Mais 250 libras. Receitas, 61 mil e 400. Valor da transferência aumentou também. Continuamos nos explentos. 47 mil. Praticamente nos 48 mil. Vamos aumentar a nossa evolução. De atributo. Estamos praticamente a meio dos 64. Está a ser bom. Está a ser bom. Temos mais um ponto de perícia. Não vamos já colocá-lo. Vamos esperar que tenhamos mais para podermos colocar. Ora, vamos avançar então. Mais um troféu. Estrela nas redes sociais. O Hunter está a começar a ser visível. 50 e tal mil seguidores. Reparem neste momento aí aqui no social. 3 para o Sunderland de hoje. Vai ser uma boa semana. E parece que também temos de manter o Mr. Alex Hunter debaixo de olho. Puto promete. Ah, pois é. Ah, pois é. Manos, vamos só ver aqui a tabela. Tabela classificativa. Estamos em primeiríssimo lugar. O Sunderland em primeiro. Da Premier League. Com 3 jogos, 3 vitórias. Muito bom. Vamos avançar para Londres. Novamente. Para dia de treino. Lances de bola parada. Isto é que eu nunca treinei, manos. Isto eu nunca treinei. Não sei como é que isto vai correr. Vamos lá, siga. Livres básicos e cruzamentos de livres. Vamos começar o treino. Sem guarda-redes, sem nada. Mas vamos tentar fazer aqui. Alguma coisa de jeito, não é? Bem, não foi lá muito bem marcado, mas... Oh yeah! Pelo menos, pelo menos está a ir lá. Estou a dar mais ou menos aquela folga para poder dar o efeito. Mesmo assim ainda posso dar com mais força. Porque ela está a sair muito baixa. Muito baixa mesmo. Vamos tentar... Isso. Aí está. Muito melhor. Muito melhor. Vamos tentar manter ali... Assim, mais ou menos um e meio. Tal. Bom trabalho. Vamos aqui novamente. Acho que este vai sair bem. Tal. Muito bom. Excelente. Já estamos no excelente. Agora é só divertir-nos a... Ui! Estás um mestre nos livros, oh Hunter. Até parece um pró. Ih! Tanta força. Ui! Na barra. Mesmo assim quase que ia ao ângulo. Vamos tentar fazer aqui mais um para acabar. Então... E lá para dentro. Excelente. Mesmo assim excelente. Vamos continuar. Bem isto... Será que é assim tão fácil marcar livros? Não sei. Tudo bem que não estava lá agora a rede nenhum, né? Ora então... Cruzamentos. Põem a... Ah ok. Exato. Tenho que meter a bola aqui. Estou a perceber. Estou a perceber. O primeiro não estava a perceber que tinha que meter a bola ali assim. Mas assim está fraquinha. Não estou a conseguir fazer o cabeceamento para a baliza. Ui! Pouca força. Pouca força mas parece-me que... É o que deve ser. Depois do cruzamento estou a aumentar sempre o cabeceamento ao máximo. E não o devia fazer. Isso. Ui! Dê... Não. Conseguimos melhor. Conseguimos melhor. Tungas. Já lá mora. Pumba. Muito bom. Assim estou a gostar. Tungas. Três cruzamentos e três golos. Tungas. 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 Tinha que falar né. Vamos lá. Tentar aqui novamente. Cruzamento para o golo. Tau. Muito bom. Só mais um para tentarmos fazer o excelente. Ah. Mesmo assim foi. Mesmo assim já foi. Mesmo assim já estamos no A. Tungas golaço era bom que isto corresse assim tão bem durante o jogo golão excelente, vamos continuar bora lá muito bom basta nos aprovar que merecemos mesmo a titularidade sem dúvida como é que ainda estamos nos esplentes, não percebo a fazer jogos como nós estamos a fazer a fazer treinos como nós estamos a fazer e não saímos do suplente este treinador é mesmo caraças, é mesmo torcido vamos lá avançar mais um treino neste caso treino livre vamos ver o que é que consiste o treino livre provavelmente se calhar é uma peladinha adicionar exercício ah ok, somos nós que escolhemos então vamos aqui ainda há pistas de drible não, vamos fogo lances de bola parada lances de bola parada remates tiros com precisão finalização com a distância vamos aqui aos tiros com precisão e adicionar vamos fazer o que é passos remates vamos esperar, mas é remates remates em chapéu não, porque eu não me dou muito bem com isso remates longe bem, é curta distância 67 equilíbrio vamos aqui aos remates de longe vai ser só treino de remates vamos lá vamos lá começar what the fuck então, estás a fazer o que man mata a baliza e força jesus cagadinha vamos lá força nas canetas ali para o outro lado já saímos do do raio da ação estamos a sair do raio da ação ii, gandagou-lo vamos tentar puxar ali não pouca força mas mesmo assim foi lá na gaveta muito bom b vamos continuar não vale a pena estar a perder mais tempo remates de longe vamos lá remates de longe oh um carago jesus tanta força tungas mesmo no sítio certo pum ai era mesmo na gaveta tá bom tá bom para aquele lado tungas muito bom vai agora para o outro tal vamos lá para para cá tumba muito bom vai para cima eita força muita força tanta força Hunter tá bom tá bom vai só mais um muita força vai dar para mais um remate vamos lá vamos tentar chegar ao A isso excelente não é preciso mais tá bom é mesmo assim na gaveta excelente continuar vamos lá vamos lá vamos lá ver o que é que nos reserva agora vamos avançar bem vamos jogar contra o Everton bem mas antes disso acho que nós vamos ficar por aqui pessoal acho que o episódio de hoje já vai bem longo como vocês estão a ver portanto vamos ficar por aqui por isso não percam esta caminhada esta journey do Alex Hunter vamos continuar neste jogo vai ser contra o Everton estamos em terceiro na classificação vamos jogar contra o décimo vamos lá ver como é que isto vai continuar o que é que certeza que vai haver aqui algumas algumas contrapartidas a acontecer mas vamos tentar chegar ao onze inicial que é esse o nosso nosso objetivo pessoal espero que tenham gostado deste vídeo se gostaram mais uma vez tal como sempre digo deixem o like deixem o comentário subscrevam o canal se ainda não subscreveram compartilhem com os vossos amigos e até ao próximo vídeo over and out